O prefeito está aqui, o pessoal está atrás do prefeito Olha aí, o pessoal putz Estava com o prefeito aqui Estava demorando, o prefeito teve que sair urgente aqui Porque o pessoal vinha riscar ele A situação aqui Queremos trabalhar Queremos trabalhar Queremos trabalhar Queremos trabalhar Queremos trabalhar Queremos trabalhar